O cantor João Figueiredo usou as redes sociais ontem para celebrar com grande alegria os dois anos de união com a Sasha, filha da Xuxa. Olha aí, ó. Pois é, Xuxa quer ser avó, ela já disse. A Sasha disse, vá com calma, mãe, vá com calma. E olha as fotos que ele postou, eternamente apaixonado, né? Ele é evangélico, cantor, né? É, ele é um tombo. O artista compartilhou esses cliques maravilhosos com a esposa, né? Um clique mais bonito do que o outro. E na legenda destacou o quanto ama a amada. Olha isso, estou me sentindo agora completamente apaixonado por João Figueiredo. Olha, dois anos casado com você. Como eu te falei hoje, quero você pra sempre, quero pra sempre viver com você. Um amor maduro, mas ao mesmo tempo, com o frio na barriga de uma paixão da adolescência. Eita! Falou ele. Obrigado pelos melhores anos da minha vida. Te amo pra sempre, Sasha Meneghel. Não! Olha! Que romântico! Eles que foram pra Ilhas Maldivas. Foram pra lá, né? Olha que fofinhos, né? Tão apaixonados. E lari lariê, ô, ô, ô. Que coisa linda, que loucura, né, gente? Agora falta... Falta o netinho da Xuxa. Ou a netinha. A Xuxa já compartilhou, inclusive, que quer, porque quer. Mas até agora, nada, né? Até agora, nada. Vão tentando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.